Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, eu comprei aqui, estou com o capacete aqui LS2, já trouxe aqui para o canal. Depois eu vou estar trazendo um vídeo mais completo, vamos colocar assim. Comprei o suporte aqui para estar colocando no capacete. Galera, eu optei por comprar esse aqui que a gente cola aqui nessa parte, tá certo? Ele vem com a cola aqui, bastante resistente, que é a cola 3M, muita gente conhece aí. E a gente vai aplicar ele aqui para estar colocando a câmera, para estar gravando aí os vlogs. Legal, 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 tranquilo? Então eu vou estar fazendo aqui e vou estar trazendo para o canal um vídeo completo de todos os equipamentos que eu utilizo aqui para estar gravando o conteúdo aí para vocês, fechou?